Cacheiro do Rizzo, Cacheiro do Rizzo, Cacheiro do Rizzo, Cacheiro do Rizzo, Cacheiro do Rizzo! Oi, como é que vai? Tá avisando o novo? O senhor também, tudo de bom? Vamos sentando? Grandioso Cacheiro do Rizzo. Sim, senhor, inigualável, Carlos Alberto de Nova, hein? Vamos sentando. Como é que você começou, mano? Ei! Já tá vendendo tudo? Tudo, e eu tô trabalhando agora com o terceiro sexo. Com o terceiro? O que é o terceiro sexo, rapaz? É, rapaz, quase biba. Eu tô admirado de ver o tanto que tem biba no mundo, rapaz. Ah, tem muito. Tem muito. E principalmente, depois que eu vi a parada gay. Dois milhões de biba, uma bibaleada, uma coisa de louco, rapaz. Você tava lá, né? Não, só eu vi pra televisão. Aí eu comecei a vender produtos pras biba, rapaz. É, boa ideia. Faturando alto. Mas, peraí, você vende o quê pras biba? Eu vende peruca, cílios postiços, batonzinho. E agora eu tô lançando também um livro. Um livro da biba, que é tipo até a tia. Ah, eu quero ver, biba, cê vai, cê vai, cê vai. Manual do comportamento da biba, quer ver? É, cê quer ver. Interessou, hein, menino? Ah, a biba. Aqui, ó. Esse manual é o seguinte, pra ter um comportamento, pra biba ter um comportamento. E, principalmente, pra ela reconhecer outra biba, entendeu? Pensa que a biba seja enrustida. Mas como é que cê vai reconhecer uma biba enrustida? É um simples, por exemplo. Ó, animal de estimação. O homem que é homem, eles criam cachorro. É. Pitbull. Daqueles que até falam quando late. A cachorra não fala. Vai, tem uma... Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. É. Agora, a biba não, a biba, ela cria púdol, púdol. Toy. Púdol, toy. Pus dá vontade de esmagar, lá. Aqui, as bestinhas que late ardidas, cê sabe, cê que é. Pelo amor de Deus, rapaz. Odeio, odeio. Outra coisa, por exemplo. Padaria. Padaria. O homem que é homem macho, entra na padaria, ele não sabe mais do que quatro coisas que tem na padaria. Então, ele já chega e já fala assim, ó, me vê um pão com manteiga, um café com leite aí. E a biba? A biba já entra desfilando. Oi, gente, bonzinha, como é que tá? Por favor, me vê um queijo filadélfia. 200 gramas de lombo canadense. Me dá dois croastans também. Puxa, tá circunida. Outra coisa também, rapaz, são os nomes de bebidas exóticas. É, é diferente? Não, porque assim, macho que é macho, entra no bar, se machão igual eu, igual o... Mas sei lá. Igual cê é, entendeu? Ó, entra no bar, já pede, é, uísque, cerveja, né? Pinga. Agora, a biba, não. O que que a biba pede? Por favor. Me dá um... um Blood Mary. Um Dye Martini. É verdade. Se ele tiver, nunca pare, tá bom. Tá vendo? Por que mais que você consegue se distinguir do enrustido? O susto. Como susto? O marchão, quer ver? Eu sou o marchão, dá um susto. Bu! Tá vendo? Nem tchum. Nem tchum. Tá vendo? Agora, eu sou uma biba. Levante, levante. Eu sou uma biba, tô ali. Cê me dá um susto, tá? Bu! Tem me matado, coração, criatura. A biba é assim. Tem tudo. Eu brinco mesmo, brinco. Olha, rapaz, fica brincando. Aí, a biba vai rodar baiana. Eu quero ver como é que cê vai se arrumar, rapaz. E biba não roda baiana, não. Ah, não? Biba roda gaúcha. Uai! Uai não, uai não, uai não. Uai não. Só gaúcha, bate. Agora, uma coisa também, rapaz. Assim, virada de pescoço. Isso entrega. Virada de pescoço? Se for rápido, assim, numa velocidade, entrega a rapadura. Eu não tô entendendo. Não, aqui, eu vou fazer um negócio aqui. Faz de conta que eu tô aqui na esquina fazendo ponto, eu sou a biba, tá? Mas eu tô fazendo de conta, viu? Tá bom, tá bom. Aí eu tô aqui, tô aqui, você me chama, tá bom? Tô lá. Cacheiro? Não, Cacheiro não. Qual é o seu nome? Se entrega ao personagem. Olha, olha. Eu, eu... Meu nome de guerra, Gilete. Gilete? Gilete. Eu tô lá, mano. Gilete? Eu tô aqui fazendo ponto, isso é proibido. Bicho aqui não, cara. Rapaz, 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 eu sou a macho, rapaz. Ah, é, você é macho? Eu sou a macho, rapaz. Eu sou a macho. Ai, me deu até a tontura. Ô, Cacheiro, você é macho? Explica bem, explica bem, explica bem. Aqui, o Cacheiro mesmo me conhece. Seu Carlos, o senhor conhece ele? Conheço. É, sim. Não é? Ele é manicure lá do SBT. Não, não. Rapaz, rapaz. Então quer dizer que a bonequinha tá nos enganando, né? É, eu queijo minhas unhas. Não. Vai, vai. 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 Vai, vai.